Opa, pra lá, o Bini vai tentar lutar, o Vavel veio na entrada, levantou o jogador, vai impactando bastante ele em cima do Raven, dá só a resposta, Skamber protege, ele ativa a sua ultimate, pode pegar o Bini, acaba sendo enraizado, o Vavel vai tentar lutar, ele vai de longe, olha o disparo! O gato voltou, curou e ninguém morreu! Fez miau, miau e quase que a equipe... Conseguiu! Conseguiu, mate? Eu ia falar que eles não iam ganhar isso, porque o Raven já tinha o seu mítico, mas Bini e Vavel jogaram muito, a Loud aproveitou também o momento pra...